Fala aí pessoal, bem vindos, geralmente eu trago conteúdos de edição e manipulação de imagens lá no Photoshop Só que vez e outra eu também falo sobre plugins, sobre alguns outros programas né O que será o vídeo de hoje que a gente vai falar sobre o plugin The Renser Pro Eu vou estar utilizando ele aqui no After Effects Porém ele funciona em vários outros programas, na minha opinião nos principais programas que nós temos no mercado Para edição de vídeos e também fotografias Para fotografias você pode colocar no Photoshop, no Lightroom, no Capture One e também Affinity Photo E aqui no vídeo, no Final Cut, no DaVinci Resolve, After Effects, Premiere Pro Além também de que já tem agora aplicativo para iOS Não sei se eles estão produzindo também para Androids, porém para iOS você já pode baixar aí o seu The Renser Pro Isso é bem legal principalmente para você que está começando né Conseguir identificar qual o melhor programa para eu editar as minhas fotos e vídeos No mercado existem tantas possibilidades né Alguns que são até mesmo mais leves, talvez mais fáceis, coloco entre aspas Porque eu faço, depende de você estar estudando, observando, assistindo tutoriais no YouTube gratuitos né Que você aprende qualquer programa Então, na minha opinião, os melhores programas são esses que possuem compatibilidade com plugins externos Para que você não utilize somente o que o programa possui Mas também algumas ferramentas extras né, para estar estilizando ainda mais os seus vídeos Então, aqui para mim, o The Renser Pro, o maior objetivo dele é exatamente essa parte aí da estilização né Ele conseguir trazer então um pouco mais da sua identidade visual As câmeras hoje em dia possuem tanta qualidade, tanta definição né Que acaba padronizando também de uma forma geral aí o mercado Portanto, o The Renser Pro, ele possui diversas e diversas opções bem interessantes Para a gente estar colocando mais aí do que é nosso realmente nos vídeos Ou então dos nossos trabalhos, pode ser também aqui uma fotografia né A gente vai estar utilizando aí as suas principais ferramentas, observando todas as suas possibilidades né E basicamente também, ele vai estar simulando para a gente alguns filmes né Como se fosse então câmeras antigas, analógicas Para que a gente consiga fazer toda essa estilização Então ele vai estar simulando basicamente alguns filtros, alguns filmes O que seria bem difícil da gente conseguir comprar, por exemplo, na vida real De uma forma física mesmo os filmes né Para colocar aqui na minha câmera, ou então os filtros Então, além de ser bem caro, principalmente para a gente brasileiro Às vezes até mesmo impossível né, de você fazer uma somatória aí de 5, 6 filtros Você vai acabar perdendo qualidade da sua imagem Vai poder ter algum tipo de problema aí na refração da luz E etc, coisa que pode acontecer Então, o The Renser Pro, ele facilita bastante para que a gente não precise comprar E para que a gente consiga também utilizar uma série aí de conjuntos de filtros ou então efeitos né Até o final do vídeo, vocês vão estar observando então Os pontos positivos e os pontos negativos A equipe do The Renser pediu para eu ser bastante verdadeiro mesmo Então, não vou estar escondendo absolutamente nada tá E caso você ache interessante estar adquirindo o The Renser Pro até o final do vídeo aí Você pode estar clicando no primeiro link na descrição do vídeo Além também de estar utilizando o meu código né O MAGO10, que vai ganhar 10% de desconto Quando você adquire o The Renser, algumas vantagens dele né Que você pode estar utilizando aí em dois computadores E dois computadores de forma simultânea O que nós não temos aqui com os programas da Adobe, por exemplo Então, você vai comprar de uma forma vitalícia ele E poder estar utilizando ou então dividindo né Com algum amigo, por exemplo, para estar utilizando em dois computadores de forma simultânea Então, são várias coisas aí bem interessantes que a gente vai estar conhecendo aqui agora Nas ferramentas, nas possibilidades do The Renser Pro E se você tiver interesse, utilize aí o MAGO O cupom MAGO10, tá certo? Vamos nessa então agora para o nosso After Effects Eu já tenho aqui então esse vídeo que eu fiz o download dele gratuitamente pela internet Estou utilizando aqui o formato Half para a gente estar observando Então, não estou no Full né Mas para a gente conseguir ter um pouco mais aí de qualidade da imagem E até mesmo estar observando se o plugin vai ser muito pesado, tá? Então, para estar utilizando ele, a gente vem aqui em Effects e Presets Depois em Film Emulation E nós temos aqui o The Renser Vou estar selecionando a minha Layer E clicando duas vezes por cima do nosso filtro A gente já vê que ele aplica aqui várias coisas A gente vai estar observando isso daí Mas ele já faz uma aplicação geral então aqui no nosso vídeo E a gente consegue observar aqui as diferenças, né? Assim começamos com o vídeo original Então aqui ele tem um pouco mais de ruído Ele já tem todos os ajustes aí das suas cores O que isso daí galera é um ponto positivo, porém também negativo, tá? É legal porque ele tem muitas possibilidades Só que também é ruim porque ele já vem aplicado algumas coisas Que você poderia ter a opção de aplicar manualmente Mas enfim, isso tudo não é um grande problema mesmo Porque a gente pode estar configurando isso daí de uma forma manual Então vamos começar a configurar ele aqui pela aba de Input Aqui nós vamos estar então configurando qual que é a nossa câmera Qual a câmera que eu utilizei para fazer esse meu vídeo Como eu fiz o download desse vídeo aqui pela internet Então eu não sei qual foi a câmera que utilizaram Eu acredito que seja um drone, né? Não sei se era uma pessoa em cima de um helicóptero E com uma câmera normal Mas eu acredito que a maior possibilidade seja aqui um drone mesmo Então a gente vai tentar encontrar aqui algum tipo de drone Mas primeiro a gente vem aqui então no REC 709 E a gente pode escolher a opção de Choose Camera Vamos estar escolhendo uma câmera Clicando aqui agora a gente vê uma possibilidade gigantesca de câmeras Que a gente pode estar configurando É claro que não possui aqui todas as câmeras do mercado, né? Como por exemplo aqui a Canon A gente vê que tem um número bem pequeno Na verdade aí de Canons configuradas A minha por exemplo é a Canon 6D Mark II Não tem ela aqui Então eu estarei escolhendo alguma que tenha um sensor parecido Alguma que tenha toda essa configuração aqui de Log 2, Log 3, né? Que seja mais parecido então da minha câmera E depois configurando o restante de uma forma manual Como aqui eu não sei Então a gente pode estar utilizando algum do DJI por exemplo aqui Eu já fiz o teste Eu gostei bastante desse Mavic 2 Zoom, né? Então vou estar selecionando ele E a gente observa então essa pequena diferença aqui Umas cores um pouco mais ainda cinematográficas A gente já começa a observar então o nosso vídeo De uma forma bem mais bonita, né? Muito mais agradável Mas vamos nessa continuar então Configurada a nossa câmera A gente pode estar configurando aqui ajustes, né? Que a gente já conhece aí pelo Lightroom, pelo Photoshop Pra fazer ajustes então manuais aqui das nossas cores Das nossas luzes e também das nossas sombras Então isso é bem interessante Porque nós temos aqui várias opções Pra estar fazendo basicamente a mesma coisa É claro que não é a mesma coisa Porém se eu não consigo Ou se eu não quero ajustar aqui o meu exposure Que é um ajuste global, né? Que vai estar atuando em toda a minha cena Então a gente vai ter aqui depois Alguns ajustes que são um pouco mais manuais Então o The Hinser Ele traz várias possibilidades Pra gente estar ajustando aí Uma determinada informação da nossa imagem aqui Então pode ser as luzes Pode ser as cores Ou então as sombras, né? O exposure aqui eu quero abaixar um pouquinho Vou colocar 0.2, 0.3 Somente pra gente ter uma cena aqui Um pouco mais ainda dark, né? Eu acho que vai dar um sentimento bem interessante Mesma coisa aqui do Temperature, né? A gente pode deixar ela um pouco mais quente Um pouco mais fria Ou então aqui pelo Tint e Comp A gente pode colocar então um pouco mais magenta Um pouco mais verde Quero manter aqui mais ou menos original mesmo Não quero me preocupar aqui com essa parte Então vamos dar continuidade Eu quero estar mostrando aqui As principais ferramentas, né? Que eu mais gostei de estar utilizando Que você também esteja se aventurando Entendendo cada uma delas, tá? Então aqui em Filme A gente vai estar configurando O nosso primeiro filme E antes da gente fazer isso É muito importante aí Ressaltar de que Pra essa opção aqui de Filme pra baixo A gente vai ter a opção de Enable, né? Então talvez você esteja movendo Alguma ferramenta E não está observando o seu resultado Isso porque a opção de Enable Ela não está aqui habilitada Então se eu retiro a opção de Enable A gente vê aqui o nosso filme, né? Basicamente original Porém com as outras configurações aqui ativas também E com Enable a gente já vê então Que foi aplicado Esse nosso efeito aqui de Filme E a gente pode clicar aqui em Kodak Vision 3 E observar que existem também Várias e várias opções Aqui novamente é um ponto positivo Como também é um ponto negativo, né? Pra quem não conhece de Filme Vai ter que sair clicando de um em um Tentando encontrar então O formato que mais gostar realmente Então por ter muitas opções Pode acabar confundindo, né? Pra quem não tem um conhecimento Pra quem está começando Porém ao mesmo tempo, né? Ter muitas opções É muito mais interessante Porque a gente vai estar diversificando De alguma outra pessoa Eu gostei bastante aqui Desse Kodak Vision 3 250D Que é um filtro Que eu posso estar comprando E colocando aqui na minha lente, né? Então eu gostei bastante dele Vou estar mantendo aqui Mas que você esteja se aventurando Observando aqui Todas essas outras possibilidades também Tá certo? Então a gente tem aqui O nosso Kodak configurado Podemos dar continuidade Agora por exemplo Em Filme Developer A gente pode configurar o contraste Então a gente já está Localizando um pouco mais Aqui o nosso ajuste, né? Porque em Put Eu faria a configuração geral Aqui através do Exposure Agora aqui assim A gente vai estar atuando Somente pelos contrastes Então se eu atuar aqui Colocar um valor qualquer Não vai acontecer nada Porque precisamos estar Habilitando a ferramenta Então dou o Enable aqui E a gente vê agora O efeito então Acontecendo na cena, né? Quero colocar um valor Um pouco mais baixo Então quero colocar um valor Um pouco mais Ainda cinema, né? Vê só como fica bem interessante Também isso daqui Eu gosto particularmente Eu gosto particularmente de contraste Então vou colocar aqui Valor de 3 Não quero ficar atuando Também muita coisa não Podemos colocar aqui Várias outras configurações Como Color, né? Posso estar ajustando Trazendo ainda mais Saturação aqui Para a minha imagem Enfim Nós temos essas possibilidades Aqui em Filme Compressure A mesma coisa Então temos as possibilidades Para estar brincando Colica aqui em Enable Esteja observando, né? O que cada uma delas faz Eu acho legal Porque ele acaba também Tirando um pouco mais Daquela iluminação Muito agressiva Este Film Compression Então a gente observa A nossa imagem Ainda menos sem aqueles highlights Um pouco mais de áreas neutras Somente Enfim, né? A gente pode estar fazendo Este de uma forma Super localizada Aqui no Expand Podemos colocar também Uma opção do Black Então atuando somente Nas áreas de sombras O que de novo Aqui no Film Developer A gente estaria atuando ainda Nos contrastes gerais Da nossa imagem Então agora aqui Opa No nosso Expand Nós temos a opção De atuar somente Nas áreas de sombras Ou então somente Nas áreas de luzes, né? Quero colocar um valor menor Aqui nas sombras Então nas luzes Se eu quero elas Um pouco mais ainda Abafadas Ou então um pouco mais iluminadas Posso estar atuando Através dessa opção aqui De uma forma mais localizada, né? Dando sequência Aqui em Print Nós temos também Mais algumas configurações Que eu não quero estar Mexendo aqui Absolutamente nada Aqui em Colorhead A gente pode mexer Com o canal de RGB Ou então de CMYK Em Shadowstones, né? A gente pode clicar aqui Em Enable Colocar algumas cores Então diferentes Somente nas áreas de sombras Eu acho que isso daqui Vai ficar bem legal E o interessante é que Quando você desabilita Aqui a opção dela Você vai estar retirando Somente a visualização dela Você não vai estar Retornando, né? A configuração inicial Então posso clicar aqui Tranquilo Para observar o antes e o depois Em vez de retirar Todas as ferramentas Que a gente fez Através do Enable A gente vai configurar Então a visualização Somente dessa ferramenta, né? Então eu clico aqui Antes e depois Eu acho que ficou bem legal Coloquei algumas cores Nas áreas de sombras Deu um contraste Ainda mais bonito Para a nossa arte Então perfeito Poderia colocar nos meios tons E também nos highlights, né? Aqui em Film Grain Que é a opção Que ele já vem ativo Então eu não gosto muito Eu particularmente Sou muito tecnológico Nessa hora Gosto bastante De uma imagem Bem lisa mesmo Então poderia Ou retirar aqui O meu Amount, né? Já retirar bastante Aí dos Grain Mas temos outras Configurações também Então quero retirar aqui Somente o Enable Então a gente já tira Completamente aqui Esse efeito de Film Grain Duas opções aqui Que eu gosto muito, galera Que são bem interessantes De já ter presente aqui Dentro desse único plugin Que é o The Hinser, né? O Halation E o Bloom Halation É basicamente aí Uma expansão Das nossas cores Então ele vai gerar Quase que se fosse um Glow, né? O Bloom também Que a gente conhece aí Do Photoshop Porém Atuando um pouco mais Ainda nas cores Então eu posso clicar no Enable A gente quase que não vai Perceber a diferença aqui ainda Então a gente pode habilitar Também o nosso Mask Mode Para mostrar onde Que está sendo aplicado Esse efeito aí De Halation A gente vê que ele está sendo De uma forma bem simples Mesmo, bem fraca Aqui na parte de baixo Então, por exemplo Se eu aumento aqui O meu Global Diffusing A gente vai observando então Que ele vai ser aplicado Em outras áreas Agora da nossa arte Então posso retirar agora O nosso Mask Mode E agora sim A gente vai observar Com um pouco mais de facilidade O que ele está fazendo E a gente percebe então Que essas cores quentes, né? Acabaram expandindo um pouco mais O que eu acho Bem interessante esse efeito Somando também junto Com o efeito aqui de Bloom Onde a gente pode colocar ele A gente observa agora Nas áreas de luzes, né? Que cria também aqui Um pouco mais dessa expansão E tudo isso Traz uma ideia um pouco mais fantasiosa, né? Com certeza eu vou querer Estar utilizando Esses dois efeitos aqui Principalmente, né? Nos meus vídeos A partir de agora Então o Bloom E o Hallation São bem interessantes Aqui pra gente A vinheta, né? Que todo mundo já conhece Posso colocar aqui O Enable dela Colocando o valor negativo A vinheta negativa Valor positivo A vinheta branca Entre aqui as suas outras Configurações também, né? Pra estar ampliando ela Deixando mais fraca E etc Aqui nas de baixo Não vou querer ficar Movendo muita coisa Aqui assim, não Então a gente pode Pular exatamente Para uma outra configuração Que eu gostei bastante Que é o False Color Aqui a gente vai poder Habilitar e vamos Estar ativando, então Basicamente uma Help Layer, né? Pra que a gente conhece Lá no Photoshop Então aqui a gente Vai fazer comparações Vai estar observando As luzes, as sombras As suas cores Vendo se tem alguma coisa Muito agressiva Do jeito que está acontecendo Nessa arte Então nós temos aqui Basicamente, né? O que nós temos lá No Photoshop Das Help Layers Através do False Color No Input A gente pode estar Configurando todos Esses efeitos aqui Com uma opacidade Um pouco mais baixa Então ao invés de diminuir Cada um dos efeitos Posso vir aqui no Input E colocar eles Para 50%, né? Para que ele consiga Mesclar junto melhor Com o nosso arquivo original Quero colocar aqui Em 100% mesmo Seria o mesmo De eu tirar aqui A visualização Porém com uma opacidade, né? E por fim Uma ferramenta Bem interessante Que eu achei Por já ter aplicado Aqui junto no The Renser Que é uma exportadora Aqui de LUT, né? O LUT é exatamente Essa configuração Toda que nós fizemos É basicamente um preset Para o que nós temos Lá no Lightroom Então quando eu faço A exportação Fica muito mais fácil Para eu estar utilizando Essa mesma configuração Aqui em algum outro vídeo Para que eu tenha que Vim configurar tudo de novo Fazer tudo a mesma coisa, né? Utilizando os mesmos valores Então eu posso estar Simplesmente exportando Aqui o meu LUT Configurando aqui Como normal, né? Para que ele tenha Um tamanho um pouco maior Depois eu exporto o LUT E estou utilizando Depois com muita facilidade Em algum outro vídeo Então eu achei Muito legal mesmo Ter essa opção aqui De LUT Generator Dentro aqui do The Renser Pro Aqui basicamente Então a gente Acaba com as nossas Opções aqui de ajustes Para essa ferramenta Está tudo aberto Aqui para a gente Estar atuando de novo Se você quiser fazer Qualquer tipo de modificação É muito simples Para a gente fazer isso, né? E eu gostaria de deixar Então alguns pontos finais Sobre esse nosso plugin O primeiro deles, então É o que eu fico Mais ou menos No meio termo, né? Porque eles têm Muitas possibilidades O que é muito interessante Para que a gente consiga Se diferenciar Com mais facilidade Porém também Para quem está começando Pode ser uma ferramenta Muito confusa Então o que eu aconselho É você estar entrando De uma em uma Estabilitando elas aqui Observando quais são As suas diferenças, né? E estar se aventurando mesmo, né? Por cima dessa ferramenta E entendendo quais são As suas totais possibilidades Porque é bem provável Que você esteja perdendo coisas, né? Perdendo aí possibilidades Para estar editando aí Os seus vídeos Então isso daí É um ponto positivo Como também é um ponto Um pouco negativo, beleza? Eu acho que é mais positivo mesmo, né? Ter várias possibilidades Do que negativo Que basta a gente estar estudando E estar compreendendo melhor Aqui a ferramenta Outro ponto também Bem interessante Da gente ressaltar É uma ferramenta pesada? Galera, não é uma ferramenta pesada, tá? É claro que eu tenho Um computador aqui Um pouco mais potente Mas a gente consegue observar Que ela não trava, ó A gente consegue ver o vídeo aqui Com tranquilidade Essa parte que já fez leitura, né? Mas do mesmo jeito A parte que não fez leitura Se eu retiro o mouse Ele já faz o carregamento Se fosse um plugin pesado Poderia demorar Essa parte aqui De carregar a imagem final E tudo mais, né? Então A gente observa Que é um plugin muito leve E pelo contrário E pelo contrário Eu acredito que por ele Ter tantas possibilidades aqui Então a gente não precisa Ficar criando camadas de ajuste Aqui no After Effects Por exemplo, né? Fazendo essas layers aqui Que criando aqui Outros efeitos E tudo mais Vai deixando meu arquivo Muito mais pesado Além também de que A gente tem todas as possibilidades Aqui por cima Então não preciso ficar duplicando A minha própria layer Fazendo algum ajuste Em determinada área dela Somente, etc, né? Então tudo isso aí Facilita bastante Pra deixar o nosso arquivo Muito mais leve O After Effects Ou o programa que você Estiver utilizando Não vai ficar mais pesado Por causa do The Hancer Pro Tá certo? E até mesmo Eu acredito Com computadores aí Um pouco mais leves Você vai conseguir utilizar Com tranquilidade também Esse plugin Além de tudo Por fim Você vai ter também Uma economia gigantesca Em vez de ficar comprando Todos os filtros, né? Aqui físicos mesmo assim Então através do The Hancer Você consegue ter uma galeria Bem grande aí de filtros Pra ser aplicado no seu vídeo E completando então De uma forma muito mais leve Portanto Se fosse Se tivesse aqui Algum ponto realmente negativo Eu estaria falando exatamente agora Mas na minha humilde opinião mesmo Esse plugin Ele realmente é muito bom E com certeza Eu vou estar utilizando ele Aqui no meu dia a dia Lembrando que se você quiser Também estar adquirindo o The Hancer Então entre no primeiro link Aqui na descrição do vídeo E utilize o cupom de desconto Também Mago10 Pra estar ganhando 10% de desconto E podendo dividir Com algum amigo, né? Podendo dividir com você mesmo Pra trabalhar no seu computador Ou então em algum notebook De forma simultânea Beleza? Então pra mim Tem muitos pontos positivos Aqui o The Hancer Eu agradeço muito também A equipe do The Hancer Por trazer essa possibilidade De eu estar testando Trazendo esse feedback Pra vocês, tá? Mas é isso então galera Se você gostou do plugin Ou gosta dos meus conteúdos Deixe aí o seu comentário Qualquer ponto positivo Ou negativo, né? Deixe também o seu like Eu fico muito feliz por isso Mas até o próximo vídeo Tchau Tchau